Fala, torcida Vasca linda! Felipe Tiru de volta na área porque é começo de mês e no começo de mês vocês já sabem, né? A gente aqui no Sobre Vasco elege o melhor jogador e o melhor gol do mês anterior. Jogador e gol esse que vão concorrer lá no final do ano no prêmio Sobre Vasco Awards, o prêmio mais importante do Vasco na internet brasileira. Caso você não saiba do que eu tô falando, vai ter um card aparecendo aqui pra você ou no final do vídeo pra você descobrir o que é o prêmio Sobre Vasco Awards. Mas antes da gente apresentar aí então os candidatos desse mês de março, a gente tem que revelar aqui quem foram os vencedores do mês de fevereiro, não é mesmo? Quem é aí o segundo jogador e o segundo gol que vai participar da eleição lá no final do ano. E na eleição de melhor gol, a gente teve uma briga disputada, hein? A gente teve uma briga bem disputada, onde acabou que em segundo lugar, com 35,6% dos votos, o gol do Pikachu contra o Botafogo, aquele gol que lembrou lá, o gol do Bernardo contra o Fluminense no campeonato de 2011, acabou que esse gol aí ficou com a segunda posição, realmente um belo gol do Pikachu, mas não adiantou. Perdeu por um pouquinho mais ali de 3% de votos, porque com 38,7% dos votos, o grande vencedor do gol de fevereiro foi o gol do Danilo Barcelos contra o Fluminense, de falta. Olha aí, o Danilo Barcelos que já tinha um gol seu eleito como o melhor do mês em janeiro, né? Aquele gol também de falta contra o Volta Redonda, agora tem aí o gol contra o Fluminense, também eleito o melhor do mês. Quer dizer, já são dois gols do Danilo Barcelos concorrendo lá no final do ano a melhor gol de 2019. Parabéns aí pro Danilo Barcelos. E quem ganhou? O craque do mês. O craque do mês já foi uma briga bem mais folgada, já foi bem mais tranquilo pro grande vencedor. Em segundo lugar, vale ressaltar que ficou o Fernando Miguel, com 19,7% dos votos. Fernando Miguel, que já tinha ficado em segundo lugar em janeiro, ficou com a segunda posição novamente em fevereiro. Tá beliscando aí esse prêmio de jogador do mês, mas não levou ainda. Porque em fevereiro, quem ganhou essa honraria aí com 66,9% dos votos, quer dizer, dois terços dos votos aí pra esse jogador, foi o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro, que vem realmente sendo um destaque do Vasco aí no começo do ano. Chegou ali, pianinho, ninguém botava muita fé. E tá se mostrando um jogador importante do Vasco. Levou o prêmio de melhor jogador de fevereiro. Então ele e o Marrone, que ganhou em janeiro, já estão lá como pré-selecionados ao título de melhor jogador do Vasco em 2019. E vamos agora então eleger quem foram os melhores de março, né? Vamos começar aí mostrando os gols do Vascão nesse mês. O Vasco, que jogou aí oito vezes em março, né? Conseguiu quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Fez 11 gols, sofreu seis, o que vai dar uma média aí de 1,37 gols feitos por partida e 0,75 gols sofridos. Desses 11 gols, quem foram os artilheiros aí? O artilheiro do mês foi mesmo o Thiago Reis, com quatro gols. Na vice-artilharia veio o Rossi, com dois gols. E depois a gente tem mais cinco jogadores aí, completando a lista, cada um com um gol só, né? O Marrone, o Max, o Danilos Barcelos, o Thiago Galhardo e o Bruno Cesar, fazendo o seu gol de estreia no Vascão. Vamos então passar esses gols aí pra vocês reverem, relembrarem. E aí no final, eu indico aí o link pra vocês irem votar. Vamos abrir então aí os gols com esse golaço do Marrone aí, na vitória contra o Boa Vista. Um gol de oportunismo, um gol de velocidade, um gol em que o Marrone mostra suas características aí de matador, de goleador, né? Mais uma vez, usando a sua velocidade e a sua técnica e tranquilidade ali, pra num rebote do goleiro abrir o placar. Depois a gente vai ter esse gol do Rossi aí também, num contra-ataque ali, puxando pela direita. O Rossi, que veio pro Vasco com o pessoal falando que não tinha muito cacuete fazer gol. É um bom atacante, mas não faz muito gol. Ó, já fez dois gols só esse mês aí, então... Será que no Vasco ele vai se descobrir artilheiro? Tomara, tomara. Passando pro jogo seguinte, então, o primeiro jogo que a gente fez contra o Flamengo, o primeiro empate que a gente teve contra o Flamengo no mês de Março, a gente empatou no finalzinho, como vocês bem se lembram, com esse gol de pênalti aí do Max Lopes. Depois a gente vai ter o jogo contra o Havaí aí, né? O jogo de ida da Copa do Brasil, onde o Vasco fez três gols. O primeiro deles, essa cobrança de falta do Danilo Barcelos aí, mais um gol de falta do Danilo Barcelos pra conta. Depois vai ter o gol do Rossi aí, o baixinho Rossi fazendo gol de cabeça. Um belo gol, jogando de peixinho ali, realmente plasticamente bem bonito. E, finalmente, o gol do Thiago Galhardo também, um escanteio ali, cobrado pela direita. No rebote, o Thiago Galhardo, com oportunismo, mandou pro fundo das redes aí, fechando os gols do Vasco nessa partida contra o Havaí. Depois do jogo contra o Havaí, vai ter aí a partida contra a Cabofriense, onde a gente não fez gol nenhum, né? Então não tem o que mostrar. E aí, contra o Rezende, começa a dinastia Thiago Reis. O Thiago Reis, que vai fazer o seu primeiro gol como profissional nessa partida. Esse gol aí, ó. Primeiro jogo dele como titular do Vasco. Primeiro gol dele com a camisa vascaína. Num lance aí que a gente tem que dar muito crédito pro Marronho também, né? Fez a jogada toda ali pela esquerda e só entregou pro Thiago Reis e falou Toma, garoto. Empurra essa bola pro fundo das redes. Nesse mesmo jogo, a gente ainda vai ter um outro gol importante aí, que é o primeiro gol do Bruno César com a camisa do Vasco. Num lance que começou ali pela direita, bola cruzada na área. O Marronho apareceu mais uma vez, metendo o pé na bola ali. O goleirão dos caras ainda agarrou, mas no rebote, o Bruno César não perdoou e fez aí o seu primeiro gol com a camisa da Cruz Maltina. Depois, a gente vai ter nossa segunda derrota no mês, no jogo contra o Bangu. Primeiro jogo aí contra eles, né? Ainda na fase ali de classificação da Taça Rio, onde a gente perdeu, mas onde o Thiago Reis fez mais um gol pro Vascão. O segundo gol dele, seguido aí, segundo jogo em que ele começou como titular, segundo jogo onde ele marcou. Depois, no segundo jogo contra o Bangu, agora pelas semifinais da Taça Rio, vamos ganhar com um gol, mais uma vez do Thiago Reis, um cruzamento ali da intermediária do Rossi, que o Thiago Reis testou pro fundo do gol e fez o gol único da partida. E finalmente, pra fechar, mais um gol do Thiago Reis aí, né? Uma cobrança de escanteio. O Thiago Reis, mais uma vez, testando pro fundo das redes e fazendo o gol do Vasco aí no empate em 1x1 com o Flamengo na final da Taça Rio. Thiago Reis aí com 4 gols em 4 jogos em que ele começou como titular. Os 4 gols com uma característica, um toque só na bola. O garoto ali nem ajeitar ele ajeita, é sempre de primeira pra dentro do gol. E é isso aí, né, galera? Então agora vai ter o formulário aí embaixo na descrição do vídeo, pra vocês irem lá votar, votem no melhor gol do mês e votem também no craque do mês. Vão estar listados ali os 27 jogadores que atuaram com a cabeça do Vasco no mês de março, mas eu acho que nem precisava ter botado tanto nome, né? Algo me diz que essa vai ser mais uma eleição bem tranquila pro melhor jogador do mês. Enfim, palpite, né? Conjectura aqui. A gente só vai saber mesmo quando vocês clicarem no link que tá aí na descrição e forem lá no formulário votar no melhor gol e no melhor jogador de março. E aí vocês sabem muito bem, quando começar maio, a gente vai fazer a eleição de abril e vai revelar pra vocês quem venceu também a eleição de março. Beleza? Então é isso, galera. Lembrando sempre que se vocês quiserem apoiar o Sobre Vasco aqui, é muito importante pra gente continuar com esse trabalho. Vocês podem fazer isso tanto pelo apoia.se barra Sobre Vasco, a partir de 5 reais, ou então se tornando um membro aqui do YouTube a partir de 8 reais. Vocês com isso já ajudam o canal aí a seguir firme e forte e também já podem participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. A partir de 10 reais já no Apoia-se, você também concorre todo mês a uma camisa do Sobre Vasco e mais importante, né? Ajuda a gente a manter esse projeto aqui de pé. Beleza? Se não puder, ajuda aí dando like, compartilhando esse vídeo com os amigos. Isso já ajuda demais também. Não se esqueçam de ligar o sininho das notificações pra saberem quando tiver vídeo novo. E a gente vai se falando.